Boa tarde. Nos três primeiros jogos houve uma desconfiança sobre a nossa equipe. Mas uma confiança que vinha de fora, porque dentro a gente estava bem confiante e focado naquilo que a gente queria. A gente teve um crescimento muito grande durante as partidas, que nos deu hoje a chance de chegar à última rodada e buscar a classificação diante do nosso torcedor. Com relação à chuva, que no ano passado provavelmente tenha sido o principal adversário do Botafogo naquela final da Copa Paulista. Praticamente ninguém do atual elenco participou daquela decisão, pelo menos do time titular. O Botafogo teve uma grande chance de garantir uma vaga na Copa do Brasil. Faz tempo que não disputa, poderia ter disputado e perdeu o título aqui no Santa Cruz para o Santo André. Durante toda a semana a gente viu que choveu bastante. Há alguma preocupação com relação a isso, a chuva, para domingo ou não, Daniel? Não, por enquanto não. A gente treinou ontem aqui. O campo continua em perfeito estado. Não creio que domingo a chuva possa prejudicar a partida. O que o Veiga passou para vocês para essa decisão aí? A cara, ele passou que a gente tem que estar focado, né? Que a gente não pode cometer os mesmos vacilos que cometeram nas outras partidas. E que a gente tem que entrar em campo para buscar o nosso resultado. Daniel, boa tarde. Você imagina que essa partida, você jogou a primeira lá em Brasília, né? E foi uma partida bem legal, uma partida aberta. Você imagina que vai ser semelhante ou o Gama, por precisar do resultado, vai se lançar mais ao ataque do que se lançou naquele primeiro jogo? Boa tarde. Cara, eu acho que isso é uma coisa muito difícil de falar, porque os times que vieram aqui no Santa Cruz e se exporam, logo no início da partida nós matamos o jogo. Mas a gente não pode achar alguma coisa por enquanto, porque eles precisam do resultado para classificar. Mas a gente tem que entrar em campo, a gente tem que focar em nós e fazer o nosso trabalho. E tentar sair de campo com resultado positivo. Como é que vai ser para vocês, jogadores? Você já é da casa, a torcida já te conhece, mas acho que vai ser a primeira vez que você vai ver um ambiente cheio, né? Quase 15 mil ingressos já foram vendidos aí, trocados nessa promoção que o Botafogo fez. Para controlar e fazer com que a torcida jogue junto com o Botafogo nesse jogo decisivo. Cara, a torcida do Botafogo sempre que a equipe precisou, independente da situação que a gente teve, compareceu e apoiou. Acho que domingo não vai ser diferente. A gente tem que entrar focado, às vezes um pouco deixar a ansiedade de lado, né? Deixar a euforia para os torcedores e entrar focado e concentrado na partida. Eu acho que se a torcida ver que a gente está se empenhando, está dando o nosso máximo, eles vão apoiar o jogo todo. Daniel, boa tarde. Antes do jogo contra o Duque de Caxias aqui, o Veiga comentou que queria te dar uma oportunidade de jogar aqui no estado de Santa Cruz como titular, né? Porque você acabou saindo, o Samuel entrou e depois você teve essa oportunidade aqui. E eu lembro que quando o Samuel jogou como titular aqui, muitos pediam a sua entrada, né? Como é que você está se sentindo nessa sua fase, né? Porque você e o Samuel, enfim, trocaram posições aí. Hoje você está se sentindo bem melhor do que no início da temporada? Cara, eu estou me sentindo melhor sim. Eu vim de uma sequência onde tinha poucos jogos. E agora, no decorrer do campeonato, eu tive uma boa sequência. Estou sim, melhor preparado, melhor fisicamente. E eu espero entrar em campo e desempenhar meu papel da melhor maneira possível para ajudar a equipe para que nós possamos sair classificados. O Veiga sempre destacou a sua parte ofensiva, né? Ele sempre gostou muito dessa sua parte ofensiva e sempre te liberou bastante. Até nos treinos a gente observa isso. Vai funcionar da mesma forma, mesmo o Botafogo precisando apenas, né, entre aspas, do empate. Ele tem te orientado também? Mantenha a sua forma de jogar, vai para cima, pelo seu lado direito ali? Cara, por enquanto ele não falou do que jeito nós vamos jogar ainda. Mas nós estamos dentro de casa, estamos diante do nosso torcedor. A gente tem que fazer com que a equipe do Gama jogue do nosso ritmo. O que a gente tem que impor e mostrar a nossa força aqui dentro. Então, se eu vou atacar ou se eu vou defender, vai variar muito da partida. Agora, vamos lá. Vamos lá.